O que é você agir com estoicismo? O que significa isso? Eu diria não para quem estudou filosofia antiga, eu digo para quem fala português. O que significa agir com estoicismo? Significa o seguinte, ante uma adversidade, não sair reclamando, abatido e se queixando, mas disposto a resolvê-la, enfrentá-la, encará-la e suportando a dor que se sente. Um símbolo epicteto estoico e um sujeito foi, ele amarrado e um sujeito quebrando o braço dele e ele, o símbolo do estoicismo, quebra o braço do cara e o cara não é relevante. Então, o estoico, ele está particularmente preparado para enfrentar a adversidade com o peito aberto, talvez sem muito mimimi, como gostam de dizer alguns nos dias de hoje. hoje. O que é interessante nessa história toda, pensando aqui muito alto e contemporaneamente e linkando com os dias de hoje, etc. No fundo, para os estoicos, o que realmente te machuca não é o mundo, mas é a interpretação que você faz do mundo. E que, portanto, se houver um trabalho de interpretação do mundo pertinente, o poder lesivo do mundo sobre você diminui muito. faz muito sentido. E é difícil isso, né? Muito difícil, né? Então, no final das contas, muito do que a gente vê, ouve, escuta e que nos abate, nos destrói, nos arrebenta, etc e tal, no final das contas, é bem a ideia. O que o cara falou, ele falou lá e o que ele quis dizer, e o que ele quis dizer, ele quis dizer lá, não pode ser isso a causa do teu abatimento. É. A causa do teu abatimento é como você, é o que você fez daquilo. Como aquilo... É como você interpretou aquilo. Que significado você deu aquilo. É isso que te abate, né? Então, no final das contas, é, muito daquilo que nos entristece, que nos a pequena, já está em nós mesmos, né? Mas isso... Nossa forma de encarar o mundo. O perigo de você levar isso a outra extremidade é a apatia também. É você ser apático em relação ao mundo. Tipo, as coisas são assim e não tenho, não tenho o que fazer. Eu vou aceitar tudo que me foi imposto. Então, mas aí, aí, retomando, né? Por isso tem metade e metade. Ah, tá. Essa metade minha eu continuo fazendo. Opa! E aí, no talo, né? No talo. Com todos os botões lá em cima. Se depende de mim, velho, vai dar certo. Porque é o máximo que eu posso fazer por mim, é fazer dar certo o que depende de mim. Você entendeu? Quer dizer, é... Eu estou procurando emprego. O que depende de mim é eu mandar currículo, eu conversar com as pessoas e me mostrar o mais. É uma entrevista e tal. E eventualmente também depende de você, é... Você... Contatos. É. Abastecer o seu currículo com coisas consistentes. Também depende de você, né? Sim, sim. Se está preparado. O conteúdo do currículo e papá, papá. Agora, é... No final, o que o cara enxergou em você, despreocupe-se, né? É bem aquela coisa. Vai lá e faça o melhor. O resto não depende de você, né? É. Te dou exemplo simples. Eu sempre digo aos meus contratantes, é... Vivo hoje praticamente de dar palestras e eu digo aos meus contratantes, é... A palestra depende de mim. Então, em relação a ela, eu me responsabilizo e... Pelo conteúdo. É. O que eu vou dizer, como eu vou dizer, com que entusiasmo eu vou dizer, que energia eu vou pôr. E tudo isso tá na minha mão. Agora, se vão gostar ou não, isso eu não posso garantir. E tem a estrutura do local que também precisa estar correta. É. Microfone... Aí já depende bem menos do palestrante. É. É. Mas sim, se vão gostar ou não, eu não sei. Porque o cara gostar do que você vai dizer depende muito do seu repertório, da sua trajetória, do que ele espera ouvir, do que ele espera de um palestrante corporativo, do que etc. E é claro que isso tudo foi forjado em situações de vida que eu não tenho acesso, nem sei quem são aquelas pessoas, não tem como antecipar nada. Então, eu me foco, né? Eu foco no que depende de mim, que é a produção do discurso e a enunciação do discurso. O resto é preciso torcer. Mas os estoicos diriam, nem torcer adianta, porque a sua torcida é irrelevante. Portanto, foque no que depende de você e pau pra outra, né? E vamos em frente. Ora, esse é um exemplo que eu adoro, né? E haverá outro também, eu me lembro que eu eu nadava numa época de maneira competitiva, né? Numa época bem distante, remota, época de infância, assim, sabe? Campeonato mirim. Cê gostava de nadar e era bom? Não. Não, não era? Nenhum, nem outro. Não gostava e não era bom? Não, é isso. E por quê? Ué, não era bom porque não era e não gostava porque não gostava. Porque nadava. Ah, porque nadava? É. Ah, porque meu pai, digamos, entre aspas, me incentivava bastante. Entendi. A nadar, né? O que significa obrigar mesmo, né? Tem aquele negócio de asma, de não sei o que sabe, aquela coisa que é pro saúde. Mas aí você dá duas braçadas uma atrás da outra e diz, alguém já parece alguém? Por que não compete, né? E aí, por que não compete? E você já me meti numa roubada. O esporte competitivo, pra ter uma razão de ser, ele precisa do que eu poderia chamar de ilúzio. Quer dizer, é a obviedade do valor do troféu, né? É. É assim, é você entender que a vitória vale muito e isto é óbvio, não precisa nem demonstrar. Na hora que você não vê valor nenhum no troféu, então a competição é absurda. E eu passei oito anos competindo, assim, ganhava uma medalha e jogava na piscina no instante seguinte, nem levava pra casa e tal. E não é arrogância ou desdém, é que simplesmente o que importava pra mim eram outras coisas que não aquilo. Mas, de qualquer maneira, a minha saúde melhorou nessa época. Bom, como você percebe, eu ia lá e, claro, como eu gostava muito do meu pai, eu queria que ele ficasse feliz. Então, eu entrava na piscina e eu rachava o pau, eu nadava com raiva, né? Mas eu sempre dizia pro meu pai, eu vou lá arrebentar. Agora, se tiver outro que nada mais rápido, tudo, o que que eu posso fazer, né?